Oi gente, eu sou o Léo do blog LVC Estilo, pra quem não me conhece, Leonardo Vieira E hoje eu vim gravar uma tag que eu vi que tem bastante gente gravando E eu tô muito empolgada pra gravar, porque é uma tag musical E eu acho que é a primeira tag musical assim que eu respondo aqui no canal Eu sei que eu já respondi a tag uma palavra uma música, mas é diferente né gente Eu estraguei as músicas que eu cantei E nessa eu vou mostrar as músicas que mais se encaixam na minha vida pra vocês Então, se vocês quiserem saber as minhas indicações de música pra hoje É só continuar assistindo ao vídeo A primeira pergunta da tag é Nossa, eu tenho várias músicas preferidas Mas eu acho que não teria como eu trazer outra música pra vocês Que é uma música que eu conheci assim Pelo Facebook e eu me apaixonei Tanto pela música quanto pela voz do cantor Que é essa aqui ó O nome dela tá aqui embaixo E eu vou deixar também o link de uma playlist que eu vou fazer aqui no Youtube Aqui embaixo com as músicas que eu falar aqui, tá bom? Então é isso Vamos pra segunda música né A segunda música é uma música que você odeia E não tem outra a não ser essa O que que eu vou falar? Não vou falar nada Eu não gosto de funk E eu acho que tem alguns fãs gente Que são desnecessários Que não falam nada com nada Não é que eu não gosto de funk Todo funk Alguns fãs eu gosto Tipo, fãs saudáveis eu gosto Mas assim, esse não Esse não rola É um, sabe? Não rola Não rola A terceira pergunta é Uma música que te deixa triste Que te deixa triste Conhece? Então gente, essa música é muito triste Então né Não preciso falar mais nada Essa música é triste Todo mundo concorda, eu acho Se você não concorda Você me explica aqui embaixo O porquê você não concorda E é isso A quarta música é Uma música que te lembre alguém Essa música me lembra alguém Porque assim A pessoa ouvia muito essa música E essa música foi a minha música Da formatura do inglês No ano retrasado Em 2014 E essa música me faz lembrar da pessoa É uma amiga minha É a música O Jato é Terrível Do Cristiano Araújo E ela me lembra A Letícia Que é uma amiga minha Que vocês já conhecem Mais ou menos Porque foi ela Que fez aquele meu chute Que eu usei na revista Clips Estão lembrados? Eu deixo o link Do post deles aqui embaixo A quinta música É uma música Que te deixa feliz E assim Só de vocês ouvirem Vocês já vão entender o porquê Tá horrível isso Mas é legal a música Cara, eu não danço bem Mas enfim Vocês entenderam A música Por ela ser animada Ela já me deixa feliz Não sei explicar Ela me deixa feliz Só por ouvir ela Uma música Que te lembre Um momento especial Vamos lá E a minha sexta música é Essa música Me lembra um momento especial Porque ela tocava muito O ano passado Quando eu fui na praia E tinha vários quiosques Eu já falei isso Em algum vídeo Na praia E só tocava essa música Era você ir caminhar Ela tava tocando Do primeiro ao último quiosque Então me lembra a praia Foi um momento muito especial Foi a primeira vez Que eu ouvi o mar Todo esse negócio Melancólico Uma música que você conhece A letra inteira Várias Mas pra ilustrar Eu sei até os barulhinhos Eu gosto dessa música muito É a música Chuva de Arroz Do Lão Santana E eu gosto muito dele Das músicas dele E essa em especial Uma música que te faz dançar Na hora que toca Vocês já ouviram Essa música aqui Mas tudo bem Vocês já viram né Que a hora que a música começa Eu já fico fazendo assim Pá pá Mas é verdade Eu gosto Sei lá Dessa música Muito E É isso Ela me deixa animada Me faz querer dançar Milagres Porque nenhuma música faz isso Uma música que te ajuda a dormir Cara Eu não sei porquê Mas quando eu tô agitada Eu ouço essa música E vai me dando Sabe Uma calma É uma música É uma música do Ed Sheeran Ou a Ed Sheeran Não sei Desse cantor O nome tá aqui embaixo Da música E ela tá lá na playlist Pra quem quiser ouvir Tá bom É isso Vamos pra próxima Música Uma música que você gosta em segredo Deixa eu explicar Não é que eu gosto em segredo É porque assim Ninguém Nossa Nem eu acreditava Que eu ia ouvir Justin Bieber um dia E eu já tô revelando a música Mas não sei Essa música dele tá muito legal Música É do Justin Bieber Como eu já falei É a música Sorry Nem eu acreditaria Que Se eu ano passado Falasse assim Você vai ouvir Justin Bieber Eu não ia acreditar não Aí depois dessa música Eu passei a acreditar Uma música que você se identifica Então Eu gasto muito dessa música Desde quando eu comecei a ouvir Opa É a música É a música Hey, seu sister Do Trent Não sei pronunciar muito bem Quem canta Assim Mas tá aqui o nome Tá lá na playlist E é isso Vai lá ouvir Eu não sei explicar, gente Porque eu me identifico com essa música Eu só sei falar que eu me identifico Eu acho a letra muito bonita Se você nunca viu Nunca ouviu E não sabe a tradição Digita aí no Google Que você vai ver É uma música linda Uma música que você amava E agora odeia Não é que eu odeio Essa música É que assim Ela não faz mais meu estilo E então Eu não ouço mais Vocês vão saber quem é A música É a música Dark Horse Da Katy Perry Tá aqui na playlist No link E o nome tá aqui pra vocês Se vocês quiserem saber Como eu já falei, gente Não é porque eu odeio Essa música É só porque ela não faz Mais meu estilo Tá bom Uma música Do seu disco favorito É a música Shake It Off Da Taylor Swift De novo O nome tá aqui embaixo A música tá na playlist Que o link tá aqui no box De descrição Tá bom É... Não sei porquê Mas eu amo Esse CD Novo da Taylor Tem músicas lindas Que te fazem Tipo, desde Ficar zen Assim, ficar calminho Até a música pra você Sabe, dançar também Então Eu só peguei essa pra ilustrar Porque eu gosto do CD todo Uma música que você consegue Tocar em algum instrumento Eu não toco Nenhum instrumento Então Não tem como eu mostrar Nenhuma música Mas assim Se eu tocasse violão Eu adoraria tocar Chuva de arroz no violão Então Tá bom, né? Próxima Uma música que você Cantaria em público Alguma em português De preferência Em especial essa É a música Sosseguei Do Jorge Matheus Nome De novo, gente De novo Nome aqui embaixo E o link Tá no box de informação Uma música Que você gosta de ouvir Quando está dirigindo Eu não dirijo Mas Porque eu ainda não tenho 18 Mas uma música Que eu amo Ouvir no carro É 10% Da Mayari Maraíza Vocês já sabem Vocês já sabem O nome está aqui embaixo O link está na A música está na playlist Que o link está aqui Na descrição Enfim Cara Eu só Tipo A maioria das músicas Que eu ouço No carro São em português Porque sempre que eu estou No carro Eu estou no carro Com alguém Tipo Meu pai E minha mãe E meu irmão E eles não ouvem Música em inglês Então A maioria das músicas Que eu ouço No carro São português E eu amo Ouvir música português Também Porque eu sei cantar direito Uma música Da sua infância Cara Essa música é velha Pra caramba E eu amava Essa cantora E esse cantor Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais Desperdiçou Da Sandy Junior E eu amava A Sandy Eu amava A Sandy E o Junior também Tipo A dupla Cantando Mas segundo minha mãe Eu amava ela E assim Não Na minha pré escola Eu queria uma bolsa Da Sandy Junior Eu queria Eu queria E minha mãe não achava Pra comprar essa Linda bolsa Aí o que ela fez Ela teve que me dar Uma mochila velha Pra mim Porque eu queria Uma da Sandy Junior Eu não queria Uma nova Eu queria uma da Sandy Junior Gente Desculpa se mudou a angulação É que meu celular Acabou a bateria E eu tive que Acabou a bateria não Acabou a memória E eu tive que tirar Pra passar o vídeo Pro computador Bom Então Relevem aí Qualquer mudança Por aqui Vamos lá Se algum dia Eu ficar bombadão Aqui na internet Bombadão Não Bombado na internet Famoso Não sei o que Não sei o que Uma pessoa que eu quero Muito entrevistar Ou gravar um vídeo É a Sandy Mas vamos lá Para a próxima música A próxima música é Uma música que ninguém Esperava que você gostasse Sei lá É que eu acho que Eu não tenho cara de gostar Hoje Hoje da Ludmilla Vocês já sabem O nome tá aqui Link da playlist Tá aqui embaixo Tá bom Então Eu Sei lá Eu gosto de música mais agitada Assim Sabe Com um pá Um pancadão Pancadão não Um toquinho mais agitado Assim mesmo E essa é uma música que eu gosto E não pela letra Mas sim pelo ritmo E tal Mas eu gosto E sempre que eu tô ouvindo Alguém Nossa Não sabia que você gostava disso Se o resto da população brasileira Pode gostar de baile de favela Por que que eu não posso gostar de Hoje De Ludmilla Posso e gosto sim Tá bom Uma música que você quer que toque No seu casamento Vamos lá A Thousand Years Da Christina Perry Não sei O nome tá aqui Vocês já sabem E o link da playlist Tá aqui embaixo Mas eu amo Essa música Eu acho que ela tem Muito cara de casamento E ela vai tocar No meu casamento Vocês podem ter certeza E como eu conheci a música Uma amiga minha Eu falei Ah você tem uma música Pra me mostrar Porque as minhas Tá enjoadas já Aí ela me mandou Um áudio Com essa música Eu ouvindo E tocando Aí eu falei assim Caraca Me mandou um áudio Essa música Eu fiquei Opa Eu fiquei apaixonado Sabe Na música E é isso Ah eu amo essa música E a última música Da tag É uma música Que poderia tocar No meu velório Porque não sei Sei lá Eu me lembro Não sei porque Que eu quero que essa música Toque no meu velório Mas eu espero que ela não toque Porque ela é uma música atual Então eu espero que Eu morro muito Mais pra frente E não sei porque eu queria Mas essa música Me lembra um pouco de velório Nesse toquinho Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E meus vizinhos Devem estar me sendo loucos Mas tudo bem Se vocês gostaram Não se esqueçam de dar like Aqui embaixo Compartilhar o vídeo E se inscrever no meu canal Que isso vai ajudar Muito no meu trabalho Aqui no Youtube Tá bom Qualquer dica ou sugestão Deixa aqui embaixo pra mim Que eu vou adorar Transformar tudo em conteúdo Pra vocês E responder vocês também Então é isso Beijos Até mais Tchau 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 Obrigado.